Olá, olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal, vocês já sabem, não é mesmo? Dinossauro animal! Uau! Olha só quantos dinossauros tem aqui, pessoal! Nossa, a caixa encheu tanto que caiu vários dinossauros na lama! Mas e aí, pessoal? Vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama e conhecer o nome deles? Ah, e conhecer os dinossauros que estão dentro da caixa também, né? Então bora lá! Ceratossauro! 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 Finatossauro! Mizuei 확인! Quentrossauro! NIRGESSAURO! 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 Mononico Dilofossauro Ah, Velociraptoblu Limaisauro Nossa, que dino lindão, hein? Iguanodonte Com psognato Sucomimos Hererassauro Protoceratops Pentaceratops Nossa, que lindão esse Pentaceratops, né, pessoal? E o último dinossauro que está na caixa é... O Estijimólox Esse bichinho tem a cabeça muito dura, pessoal É verdade Ah, prontinho, pessoal Espero que vocês tenham gostado de conhecer todos esses dinossauros bem legais, não é mesmo? Ah, então eu espero vocês amanhã, como sempre, tá bom? Tchau, tchau, pessoal Fui!